Bom amigos, eu quero agora deixar uma música de René Ronaldo que foi gravada nos anos 90, tocou demais um excelente ator ainda lembra dessa música, mas linda essa música mais ou menos assim ela Quando a gente está ferido e não dá mais Pra segurar as pontas Coração castiga e faz nossa cabeça E sem querer a gente apronta Tô querendo te encontrar Tô querendo te falar Dessa loucura Tô querendo te dizer Que sem você A minha dor jamais tem cura É difícil caminhar Por entre espinhos Nessa estrada sem você O problema é que outro dia sem seus beijos Não dá mais pra conviver Eu preciso te encontrar Tô querendo te falar Dessa paixão Tô querendo te entregar o meu prazer E te render meu coração Enrosca em mim sem medo Não faça segredo Me ama, me ama Me faça amor, me consome Me faça seu homem Me ama, me ama Eu quero ser sua verdade Te amar de verdade Te amar pra valer Quero ser sua vida Loucura Prazer Quero ser sua vida Loucura Prazer É difícil caminhar É difícil caminhar Por entre espinhos Nessa estrada sem você E o motivo é que outro dia sem seus beijos Não dá mais pra conviver Eu preciso te encontrar Tô querendo te falar Dessa paixão Tô querendo te entregar O meu prazer E te render meu coração Me enrosca em mim sem medo Não faça segredo Me ama, me ama Me faça amor, me consome Me faça seu homem Me ama, me ama Eu quero ser sua verdade Te amar de verdade Te amar pra valer Quero ser sua vida Loucura Prazer Eu quero ser sua vida Loucura Prazer Eu quero ser sua vida Loucura Prazer Valeu Essa é pra recordar os anos 90 Deixe seu like aí Siga nas redes sociais Na fanpage Valeu mesmo Deixe seu like aí Faça um comentário Compartilhe esse vídeo Se inscreva em meu canal Tem vlog, tem paródia Tem música e tem louvor Se inscreva em meu canal Muito obrigado Muito obrigado Tchau 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 Tchau